A nossa glória em todo o nosso Senhor, aleluia Eu quero continuar a palavra de Jesus Cristo aqui nessa noite, aleluia Diz, 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 ah, eu sou, eu posso, eu posso, ah, não, é verdade Saibam os centros da terra, o meu Cristo é o Senhor Os centros Saibam os grandes da terra, o meu Cristo é o maior Dos maiores Saibam os reis do universo, o meu Cristo é rei Sobre os reis Saibam os sábios do mundo, que o mundo ele fez Saibam os sábios do universo, o meu Cristo é o maior Saibam os sábios do universo, o meu Cristo é o carinho Que me chama, de braços abertos, o meu Cristo é o maior Meu Cristo, meu Cristo O seu amor e o seu perdão, deixa calmar Que você fica, Cristo, meu Cristo Meu Cristo, meu Cristo Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus 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 Maravilhoso Luz de reino Deus contem Pai da eternidade e princípios da paz Somente ele bate no peito e diz assim Tudo por vir é dado no céu e na mesa Aleluia! Saibam, estraquecedores Que o Cristo é força e poder Saibam que ele é Deus E não vai se deixar estraquecer O tempo da cruz passou Ele fez Quando os reis ressuscitam a vida Todo o poder que foi dado Na terra e no céu Um dia o céu se abrirá E então se verá O seu Senhor, mas que sinal é este, é um mal Cercado de santos e anjos Irá enfrentar seu grito na hora só Diante de sua presença Todo joelho se compara E toda língua o confessará Cristo meu, eu sou o teu amor E o seu perdão Enche a minha alma Cristo meu Cristo Graça e poder verás Graça e poder verás Aleluia!